Mano, o Cristiano Ronaldo fez um dos gols mais lindos da carreira. O cara comandou a vitória de Portugal por 5x1 contra a Polônia. Cristiano fez o gol 910 da carreira em grande estilo. Aos 39 anos, o cara fez desse lance meio voleio, meio bicicleta, como se fosse uma criança. Saca só como foram os melhores momentos desse jogo. Só não esquece de encher esse vídeo de like. Aproveita, se inscreve para não perder nenhuma novidade. E diz aí nos comentários se esse gol do Cristiano Ronaldo foi ou não de bicicleta. É gostoso! Não, não deve ir, meu. Abra a esperma! 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 1, 2,0! Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.